Sabe por que ele não te assumiu até hoje? Como namorada, compromisso, com direito a Facebook, Instagram, apresentar para a família, anel de compromisso, tudo. Sabe o que te falta? Uma coisa só. Firmeza, minha querida. Firmeza de propósito. É coisa que você não tem. Sabe por quê? Porque você vai, você repete que nem um papagaio as coisas que eu te falo, aí o cara fica balançado, porque para ele isso é novo. Ele está tão acostumado a ver você assim, fada geleia, fracote. Então, quando você tem um discurso mais forte, mais parrudo, o cara fala, opa, alguma coisa mudou. Só que você sustenta a sua posição? Nem pensar. Você não sustenta. Passa uns dias, o que você faz? Você vai lá olhar a merda do Facebook dele. Você vai lá olhar quem que ele adicionou, quem que ele curtiu, aí você fica puta, você fica possessa, e você começa a entrar naquele processo de carência. Aquele que a gente conhece bem. E aí, nesse processo de carência, você começa a se sentir um lixo, uma coisa descartável. O problema é com você, o problema não é com ele. E o homem, como é mais lerdo, a gente sabe, sem querer criticar o sexo oposto, mas o homem é mais lerdo. O tempo deles é diferente do nosso. A gente quer resolver as coisas para ontem. Eles não. Eles pensam, eles demoram, eles vão jogar futebol, eles vão surfar, eles vão para puta que o pariu, mas eles demoram até vir até a gente e propor alguma coisa decente. O que eles fazem primeiro, antes de chegar neste ponto? Eles vão tentar todo o repertório que eles aprenderam com o diabo antes de nascer. Então, eles vêm, eles vão te culpar por tudo, porque você é a desgraçada, a miserável, que você não entende, você é incompreensiva, porque até que ele queria assumir alguma coisa com você, mas você está ignorando ele. Então, ele vai ficar na dele, porque a culpa é toda sua. Então, ele vai fazer isso com você e você trouxa, cai. Ao invés de você se manter firme na tua posição, ou seja, firme naquilo que você quer, é o namoro que você quer? Então, mantenha-se firme naquilo que você deseja. Ao invés de você vir com um discurso maravilhoso para ele, falar tudo bonitinho igual um papagaio, e passar uma semana, dez dias, você afrouxar a corda. Não adianta, ele vai olhar para você e vai falar assim, é só foco de palha da boca para fora. Então, minha querida, se você está vivendo esse balacobaco nesse momento, escuta a titi aqui e se mantenha firme, não desça do seu salto de jeito nenhum, tá bom? Um beijo para você.